O Baiana Nosso Lá 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 O Baiano O Baiano Nosso Lá O Baiana 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 Nosso Lá O Baiano Nosso Lá O Baiana Nosso Lá O Baiana Nosso Lá O Baiano Nosso Lá O Baiano Nosso Lá Nosso Lá O Baiano 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 Nosso Lá Tem um assunto engraçado Para eu e meu companheiro Nós vamos falar agora No crente no crente no crente no crente no crente no cachaceiro O pastor O vinho Aí o crente Vem gente 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 Vem caminhão Vem caminhão Vem caminhão Vem caminhão e a pé Vem caminhão e a pé Vem gente 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 No clima, assim disse a minha prima Viu ela no desespero, tava doando No banheiro, mirrando de curva acima Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim Cantando, vai apanhar Tu tá meio amarelado, destorado, descontento Isso não é aguardente, quem faz tu amarelado Eu não tenho tratado, quero dizer com mistério Tenho um caso qualquer que ele tá amarelando É porque dorme cheirando o biquíni da mulher Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando, vai apanhar Me contou um camarada, que esse amarelo roubou Um vado cheio de cocô, foi comer numa calçada Deu um aceito danado, nesse amarelo nojento Assim disse, mano, é bento Eu não vi mais teu contando Que pegaram ele chupando na torneira do rumento Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando, vai apanhar Esse cursinho de cutia, me disse que era crente Que não tomava aguardente, porque a cana fendia Com ele um certo dia, fui uma festa com ele Acunhei cachaça nele, deixei bebo na estrada Um cabo de madrugada, vem mijou na bunda dele Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando, vai apanhar Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando, vai apanhar Nós fomos uma cantoria, gavião ficou aflito, achou um homem bonito, fez logo uma ingresia Fez a pior putaria, inventou uma novela, arrombou uma janela, sacudiu a mulher fora E se viu na mesma hora de mulher com a chudela Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando, vai apanhar Viro você namorando, a jumenta com o Simão Por atentação do cão, pegaram os dois se beijando A jumenta coitando, por dentro de uma cancela Me parou, Maria Bela, viu você aperreado No pescoço pendurado, chupando na língua dela Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando, vai apanhar Esse tal de gavião, isso aí não tem valor Isso não é cantador, isso é o pior ladrão Rouba mais do que o cão E a mãe é macumbeira, ele é da raça fuleira É plantador de cebola, isso é o pior baitola Lá da praça do Ferreira Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando, vai apanhar Esse corné era empregado, num enchimento de cana Trabalhou quatro semanas, pra fora ele foi voltado Fez-se visto errado, ele outro vagabundo Cai na garrafa um segundo, eles quebravam na praça Tiravam as tampas de graça e davam fundo a todo mundo Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando, vai apanhar Perdi, foi, tá mexer, rana, vinha de fome, lascado Aí encontrou o viado, com os ovos e uma banana Com uma fome tirana, quis comer naquela hora Balançou que quase tora, lambeu, babou e cuspiu Que a banana, ele engoliu, mas o corpo ficou fora Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando, vai apanhar Sua mãe mulher safada, que eu já sei que ela não presta Com a noite de seresta, foi a minha namorada Peguei aquela danada, ela comigo se agarrou Comigo se atacou, eu me agarrei com ela Ainda sou o macho dela, que o seu pai nunca prestou Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando, vai apanhar A sua mãe vem de rabo, rabo de porco e de gado Cozinha de bem temperado, com macaxeira e guiabo Comigo e quase me acabo, do rabo lá na favela Sua mãe tá amarela, atendendo a freguesia E eu vou é todo dia só comer o rabo dela Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando, vai apanhar Seu azarento, macumbeiro, foi-se embegada da moto Cristina, infeliz, sem sodinha, imundo Catimbozeiro, relaxado, feiticeiro Amarelo, sedutor, papapigo, sem valor Carro de carrega, lixo, cadáver do pé de bicho Porro do império Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando, vai apanhar Assaltante de esquina, porqueira que o gato enverra Guaxumim do pé da serra, negra da canela fina Criminoso que assassina, louco cheio de mistério Sai a puta de mulher, pé na pôde de leproso Boca de tubérculo, louco, tá ruim do cabaré Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando, vai apanhar Deseja esse ladrão, é uma margem de coceira Uma febre com medeiro, uma mancha no seu pulmão Uma dor no seu coração, você sempre podia andar A grande falta de ar Gritando somente hoje, uma salamanta boa E no canto que sai o ar Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando, vai apanhar Um mal grande te prisciga de andar caindo E uma peste de sarampo, nasça na tua barriga Se enfeite de bexiga, dele mais um mal da barba Pra cair a mamucaba, aquele mal roedor Na sua frente, desce o morro, oi da tua goiaba Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando, vai apanhar Quero ver esse animal, pedindo com uma canva, com um cunga, com um cunga, com um cunga, com um cunga, cheio de espinha carnal Uma boba cerebral, e o tétano na mão, uma gripe com um ruquidão Que ande fazendo careta, e tem que ser de xiga preta, no passado de feijão Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando, vai apanhar Pra que eu não te rogo não, mas é de eu te ver na rua Com a matéria quase nua, enrolando pelo chão Você pediu um pão, e todo dia mingou Aí dá mais uma íngua, debaixo do teu sovaco E um zererê, pacu, pacu, acabando a tua língua Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando, vai apanhar Eu quero ver você doente, que até da cante que esqueça Com uma dor de cabeça ficar todo decadente Dá mais uma dor de dente pra acabar sua besteira Uma pepe com mendeira, agarrado com viado E todo instrumento parado, ficar cumcando a traseira Quero ver você chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando, vai apanhar Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando, vai apanhar Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar Responda lá cantador, responda lá cantador Eu agora vou dizer o que mulher dá valor Responda lá cantador, responda lá cantador Eu agora vou dizer o que mulher dá valor Pra o povo que me escuta, só desculpe por favor A expressão do poeta, cordelista e embolador Com este trabalho novo eu quero dizer ao povo O que mulher dá valor Responda lá cantador, responda lá cantador Eu quero dizer ao povo o que mulher dá valor O que mulher dá valor é roupa, casa e comida Viver muito bem trajada, andar muito bem vestida Às quatro da madrugada, uma massagem vendada Lá no quarto de dormida Responda lá cantador, responda lá cantador Eu agora vou dizer o que mulher dá valor Mulher só quer boa vida, sempre de casa sair Com namorado ou marido, um bom lugar pra curtir Mas com ela só tem vez, quem der uma, duas, três E da madrugada sem dormir Responda lá cantador, responda lá cantador Eu agora vou dizer o que mulher dá valor No sertão mulher só ri, pra filho de fazendeiro Sendo na beira do asfalto, só ama caminhoneiro Já a mulher da cidade só ama por vaidade Motorista e motoqueiro Responda lá cantador, responda lá cantador Eu agora vou dizer o que mulher dá valor Mulher gosta de dinheiro, ganha muito bom salário Ser assessora do chefe, pra mandar no operário Gosta de se enfeitar, pra deixar me namorar com o filho do empresário Responda lá cantador, responda lá cantador Que eu agora vou dizer o que mulher dá valor Mulher não gosta de otário, gosta de pião rodado Só quer homem de talento, para viver do seu lado Daqueles que anoitece, agarra e amanhece, ainda com ela enganchado Responda lá cantador, responda lá cantador Que eu agora vou dizer o que mulher dá valor Responda lá cantador, responda lá cantador Que eu agora vou dizer o que mulher dá valor Responda lá cantador, responda lá cantador Que eu agora vou dizer o que mulher dá valor Mulher só quer delegado, porque é policial Ou gerente de loja, se ganhar um bom real Homem que não tem dinheiro, se acaba é no banheiro Igual tijolo no carro Responda lá cantador, responda lá cantador Que eu agora vou dizer o que mulher dá valor A mulherada em geral, gosta de festa junina Um beijinho no escuro e um chamego na esquina Um corpo no corpo seu e um cantado de pneu No cheiro da gasolina Responda lá cantador, responda lá cantador Que eu agora vou dizer o que mulher dá valor Pode olhar que hoje a menina só quer namorar cantor Ou então radialista, prefeito e vereador Ele faz tudo o que quer, deixa ela no cabaré e tira pra o interior Responda lá cantador, responda lá cantador Que eu agora vou dizer o que mulher dá valor Tem mulher que dá valor, é mesmo uma malandragem Não é todas, mas tem delas que gosta de fuleiragem Vez inova e fadeira, mas só quer mais doideira De brinco e de tatuagem Responda lá cantador, responda lá cantador Que eu agora vou dizer o que mulher dá valor Mulher quer levar vantagem em lugar desconhecido Prestar atenção a tudo, viver sempre de ouvido Fazendo o que tem vontade pra ela Quer liberdade, mas quer mandar no marido Responda lá cantador, responda lá cantador Que eu agora vou dizer o que mulher dá valor Mulher só quer bom partido e despertar atenção Na estrada do pecado, caminhar sem direção Iludindo sempre alguém, expondo o corpo que tem Na feira da perdição Responda lá cantador, responda lá cantador Que eu agora vou dizer o que mulher dá valor Quer ter o seu garanhão e se fazer inocente Viver de pré-ocupada, amando um adolescente Na noite de aventura, a mulher sempre procura ter emoção diferente Responda lá cantador, responda lá cantador Que eu agora vou dizer o que mulher dá valor Responda lá cantador, responda lá cantador Que eu agora vou dizer o que mulher dá valor Responda lá cantador, responda lá cantador Tchau, tchau.